A semana passada inteira, o abandono e maus tratos sofridos pelos animais foram os principais assuntos discutidos em sala de aula entre alunos do ensino fundamental e médio dessa escola particular. Hoje o aprendizado foi colocado em prática através de uma feira de adoção. Nós fizemos estudos e debates dentro das salas de aula, depois com mais turmas juntas no auditório, onde tivemos a visita de representantes da ONG que trabalha com o recolhimento, tratamento, a recuperação desses animais e que toda essa atividade veio a sensibilizar os alunos, os familiares que participaram de maneira bem efetiva. Cães e gatos receberam o carinho dos estudantes. Os bichinhos foram recolhidos das ruas e são cuidados pela Associação dos Amigos dos Animais Abandonados da Paraíba, A4, para ajudar o trabalho da associação, que vive de doações, os alunos arrecadaram brinquedos, materiais de limpeza e 180 quilos de ração. Iniciativas dessa forma só vem engrandecer, porque além de nós recebermos várias doações, também estamos levando a educação ambiental mesmo, especialmente para as crianças. mobilizados para arrecadar dinheiro e garantir assistência para os animais, os estudantes venderam cartões. Outros não resistiram aos encantos dos bichinhos e decidiram levá-los para casa, como o Gislaine, que adotou uma cadelinha. Você já deu até um nome para ela? Já. É Amy. Para adotar um cão ou gato, é necessário assinar um termo de responsabilidade. Como são menores de idade, os estudantes precisaram da autorização por escrito dos pais. Até mesmo quem não faz parte da escola sentiu vontade de colaborar com a iniciativa, como esse mecânico que ouviu falar sobre a feira e decidiu levar um amiguinho para casa. Eu já tive vontade de adotar, só que eu não tive a oportunidade. Aí um cliente me falou, aí eu vim com ele e adotei. Além de garantir um lar para os animais, é indispensável lembrar que eles precisam de cuidados especiais. Primeiro é muito amor e carinho, é o que precisa. E alimentação, cuidados veterinários sempre que precisar e nunca abandonar. Esse é o principal fator. Legenda Adriana Zanotto